Não estou disposto a esquecer teu rosto de vez Eu acho que é tão normal Dizer que sou louco por ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Ou numa casinha de salpê Não estou disposto a esquecer teu rosto de vez Eu acho que é tão normal Dizer que sou louco por ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Numa casinha de sapê Não estou disposto Não estou disposto a esquecer teu rosto de vez Não estou disposto a esquecer teu rosto de vez